Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e estou com vocês mais uma vez. Vamos fazer o nosso terceiro e último vídeo da saga Molde Frente Única 3 Golas. Vamos fazer esse aqui, gente, olha só. Vamos fazer esse maravilhoso vestido. Olha que coisa mais linda. Vamos lá fazer ele, então. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e compartilha os nossos vídeos, tá bom? E se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Também temos o nosso grupo público, né, no Facebook, onde eu disponibilizo alguns moldes. Se você não participa, tem o link aqui embaixo. Vai lá e participa com a gente, tá bom? Olha só, gente. Nosso primeiro vídeo foi esse aqui, com essa gola maravilhosa aqui. Foi esse maravilhoso vestido. Vídeo passado a gente fez esse aqui, ó. Com essa gola aqui. É tudo o mesmo molde. O que muda é a gola. E alguns detalhes que a gente coloca, né? E hoje a gente vai estar fazendo esse aqui, ó. Esse maravilhoso vestido aqui, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa peça, mas antes, roda a vinheta. Então, aqui, gente, esse é a nossa última golinha. É uma golinha simples, básica, mas é um vestido maravilhoso. Vamos lá, então. Os moldes são iguais. Só muda a gola, tá? O que a gente vai precisar? Dois velcos, tá? A gente vai precisar desse barradinho aqui, né? Que é o bordadinho, pra colocar nas saias. Eu vou sublimar a cabeça do Mickey e depois eu vou fazer uma fitinha, né? Pra ficar a mini. Eu vou sublimar. Eu tenho a minha máquina de sublimação. E já fiz o desenho, né? Já fiz o desenho, já imprimi, já tá aqui pra mim sublimar na peça, tá? Então, tá aqui os moldes, né? As saias. Vamos começar pelas saias. Saia pequena, uma vez dobrada, tá? Saia grande, uma vez dobrada. Porém, eu cortei uma de tule, tá? Também. Aumentei um pouquinho aqui e aqui, tá? Mas, só isso. De diferente, só isso. Só pra dar mais volume. Então, eu vou fazer com três saias, né? Duas saias normal e uma de tule. E tô usando a tricoline, tá? A gola. Essa golinha aqui, quatro vezes. Fita, a gente vai talhar duas vezes. E esse é o nosso cos. Duas vezes dobrado. Essa aqui é o nosso corpo. Eu tô usando o PV, porque eu vou sublimar. Duas vezes dobrado. Eu tô usando o PV branco. Também fiz uma fitinha pequena, porque a gente vai colocar na cabecinha do Mickey, né? Isso aqui não tem molde, mas não é necessário. E a nossa imagem de sublimação. É isso que a gente vai precisar. Eu vou lá sublimar a peça e já trago pra mostrar pra vocês. Ok? Vou sublimar essa peça aqui. Tá? E já trago pra mostrar pra vocês como ficou. Então, ficou assim. Sublimada, né? Vamos agora começar a fazer a nossa peça. Vamos fazer o lacinho daqui, tá bom? Vai passar uma costura ao redor, ok? Ok? Aqui a gente vai cortar as pontinhas. Aqui a gente vai cortar as pontinhas. E agora, vamos pegar um filete. Dobramos duas vezes pra dentro. Fazemos a nossa fitinha aqui. E passamos uma costura aqui no filete. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar aqui. Aqui? A gente vai passar uma costura aqui. Centralizamos bem. E prendemos com uma costura aqui. Depois, se a gente quiser colocar um strass, alguma coisa, a gente coloca. Ok? Agora, vamos fazer a nossa gola. Aqui, ó. Nossa golinha aqui. Aqui. Vamos passar uma costura aqui, gente, ó. Aqui, ok? Vez com avesso, direito com direito. A gente vira. E vamos pressupontar. Pegamos a nossa peça aqui. 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 Vamos passar uma costura aqui, juntando as duas, né? Aqui, achamos o meio. O meio da peça. O meio é aqui. Aqui, a gente vai pregar a nossa gola. Ok? Ok? Então, tá assim. Agora, vamos pegar a outra parte e vamos juntar aqui. Ok? 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 Agora, vamos pré-espontar. Toda a peça. Assim, vamos achar o meio aqui. Faz um pique. Feito o pique, achado o meio, reserva. Olha só que bonitinho que ficou. Reserva. Vamos pregar as nossas gregas nas saias, né? Na limpeza, nas saias, lá no veloque já voltamos, ok? Então, daqui as saias limpas e pregado à grega. Agora, vamos pré-espontar aqui essa bainha, ok? Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, passamos a grega e pre-espontamos Aqui As duas saias Reserva pra gente franzir depois E vamos passar Uma fita de cetim nessa nossa saia de tule, gente Se você quiser estar passando fio de nylon Também dá Eu gosto mais de fita de cetim Né? Não me dá tanto trabalho pra passar E ela dá o mesmo efeito Então, vamos passar fita de cetim rosa aqui, tá? Bora lá E aí Então, aqui, saia de tule passada fita de cetim Na bainha E as outras duas saias feito acabamento com o nosso bordado aqui, né? Nossa grega Vamos franzir no veloque, ok? Bora lá Tanto aqui, franzidas Três saias Vamos juntar as saias, ok? Começa com essa E a de tule E aí Vamos colocar a pequena aqui em cima Saias prontas Reserva Reserva Vamos pegar o nosso cos agora, gente Esse molde Esse molde, ele não tem Não mostra até onde vai a saia Eu já expliquei pra vocês como vocês acham, né? Nos outros vídeos Desse mesmo molde Então, vamos achar o meio Do cos Dos dois lados Achamos o meio Vamos dobrar mais uma vez E achar o meio aqui, tá? E é até aqui que vai a nossa saia Ok? Ok? Ó Aqui é o meio Onde vai a nossa frente Aqui é o meio Onde vai o meio da nossa saia E até aqui vai a nossa saia Vamos pegar a saia, então Vamos achar o meio da saia Aqui é o meio da saia Vamos Pegar aqui Vamos colocar um alfinete Aprender E até aqui É onde que vai a nossa saia Ok? Bora lá, então Tirar o alfinete Vamos pegar o outro Cos aqui Aqui, né? Vamos fazer a mesma coisa Que a gente fez Nos outros vestidos Aqui Aqui E aqui Ok? Vamos pegar a nossa frente Pique Pique do meio aqui Pique do meio aqui Da nossa frente Que a gente já tinha feito Lembra? Agora vamos Colocar um alfinete aqui Pra prender Com cada alfinete Vamos passar uma costura aqui Ok? Ok Tirar o alfinete Agora aqui a gente vai dar acabamento A gente vai dobrar aqui Vai dobrar aqui E vai vir Prespontando E fechando aqui Prespontando O nosso cos Ok? Ok Mara lá, então O nosso cos Assim Agora a gente vai fazer A fita Tá? Só uma costura aqui De fora a fora E virar Corta os biquinhos Corta aqui E vira Também separei um pedaço branco aqui Vamos fazer a mesma coisa Aqui o filete Aqui o filete Costura Passa uma costura aqui Ficou assim Agora vamos pegar a nossa fita E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Fizemos uma fita assim, ó. Agora vamos aplicar na nossa peça. Vamos aplicar aqui. Vamos achar o meio. Aqui é o meio que a gente vai aplicar na nossa peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos colocar os nossos velcos para finalizar a nossa peça. Vou colocar o velco aqui. Vamos lá. 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 Tchau!